E aí galera, beleza? Aqui fala que eu estou começando mais um vídeo no canal. Deixa aqui de gostei e se inscreve assim no canal. Então vamos nessa! Começando mais um vídeo no canal do Pássaro Verde. Hoje é o quantos dias um periquito pode começar a comer sozinho. Então, gostou da ideia? Clica no like, porque o like é muito importante. Já compartilha o vídeo com uma amiga e com um amigo fala com o Pássaro Verde. Tá vendo com várias bombas nesse mês de 2021. Bora! Então, o filhote pede que tu pode começar a comer sozinho da parte de qual dias? Do dia 20, 21, 23, 25, 26 até o 29 ou 30. Desses dias aí, mais provável no dia 26 até o dia 30. Ele já pode começar a comer sozinho, ele vai começar a abandonar o ninho e também vai tentar comer sozinho. Mas é muito provável que amanhã ainda vai acabar alimentando ele. Ele vai começar a comer sozinho, sozinho mesmo, a partir da por 45 ou 50. Entendeu? Ele vai começar a comer menos ela por 45 a 50 dias. Nesses dias aí, de 26 até o 30, a mãe vai continuar alimentando. Olha esse vídeo aí, a mãe da Fiona alimentando ela. Viu? Engraçado, né? Então, tomara que você curtiu o vídeo. Tomara que eu te ajudei aí a matar a sua dúvida. Se você gostou, clica no like, porque o like é muito importante aqui no canal do Pássaro Verde. E também ativa a notificação, porque tem vídeo quase toda semana. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei. Se inscreve-se no canal. Então, fui!